No início do programa, nós falamos que professoras também podem realizar o amor maternal com seus alunos. Esse foi o amor que Anne Sullivan dedicou para uma aluna surda e cega, que veio se tornar uma grande mulher. Anne Sullivan e Ellen Keller são os personagens de hoje de Superação. Todos nós sabemos a importância da mulher que assume o papel de mãe. E nesta edição especial, o quadro Superação vai mostrar a você o grande papel de Anne Sullivan na vida de Ellen Keller. Ellen Adams Keller nasceu nos Estados Unidos em junho de 1880. Logo no primeiro ano de vida, uma doença infecciosa deixou a menina completamente cega e surda. Ela percebia o mundo como um lugar escuro, silencioso e difícil de viver. Contudo, aos sete anos, a sua vida passou a ter um novo sentido, com a chegada de uma jovem irlandesa chamada Anne Sullivan. Ela era uma professora que já havia sido cega e que aceitou o desafio de educar a criança. Anne ensinou a garota como soletrar com os dedos de uma mão, enquanto segurava um objeto com a outra. Ellen aprendeu a lição, mas ainda não fazia ideia do que eram as palavras. Um dia, Anne Sullivan molhou uma das mãos de Ellen com água, enquanto soletrava a palavra água na outra mão. Depois de várias repetições, a missão estava cumprida. Ellen entendeu que água era o nome daquilo que ela sentia pelo tato. Daí pra frente, ela aprendeu novas palavras e facilmente dominou o alfabeto braile, conseguindo ler e escrever sem muita dificuldade. Depois de aprender a falar com melhor precisão, Ellen decidiu cursar uma faculdade, sendo reconhecida como a primeira surda cega a se formar no ensino superior. A partir daí, ela se tornou ativista social, fazendo conferências e escrevendo livros em prol das mulheres, dos pobres e dos deficientes, até a sua morte em junho de 1968. O processo inicial da superação de Ellen Keller foi acompanhado e aperfeiçoado por Anne Sullivan, que foi praticamente uma segunda mãe. Graças a essa parceria, Ellen se tornou uma das mulheres mais importantes do século XX. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Elas estiveram não faz muito tempo no Projeto Lírios, mas já estamos com saudades. E nada melhor para matar a saudade do que elas voltando num programa que homenageia as mães. Estamos falando de Maria Gabriela, a mamãe Dau e a sua filhinha Valentina. Assistam um compacto da matéria. Revejam também a mãe linda que eu tenho. Beijo, mãe! Tá gostando, mãe? Claro. Você acha que não? Nós vamos visitar um bebê lindo? Eu conheço ela, daqui socorro. Ela tem... Quando você nasceu? Quando você nasceu? É, quando eu nasci... Ela veio visitar você. Veio visitar eu. Na sua casa? Na minha casa. Ela tinha dois aninhos quando você nasceu. Dois aninhos que eu nasci. E foi uma das suas primeiras visitas? Isso, sua primeira visita. Isso. E hoje, olha que delícia, você vai conhecer o bebê... O bebê... Da Gabriela. O bebê da Gabriela. A Valentina. A Valentina, claro. O bebê da Gabriela. O bebê da Gabriela. Prazer. E eu ia conhecer a sua filha, a Valentina. Tá bom? Aqui, olha. Não é obrigado. De nada, fofa. E o papai? Tudo bem? Tá. Bem. Vamos conhecer a Valentina, então. E a mamãe? A vovó da Valentina. Você não vai dar um beijo? Ah, claro, claro. Oi, tudo bem, Lívia? Oi, tudo bem, Lívia? Eu também fico curiosa, também. Que bebê lindo. Que mais graça. Uma grafinha. Adoro o bebê. Tem imaginado? O bebê tão lindo desse. Gosto. Qual a emoção ter um bebê? Ah, a senhora bolsa, a minha mãe pegou a roupa dela, arrumou o mar e tudo. Aí, eu fui correr no hospital. Pois é. Quando eu cheguei, conversando com ela, ela falou, pois é, eu fiz toque e não doeu nada. Porque eu estava pensando que eu estava fazendo xixi, xixi. E não era, porque escorriu uma água e a mamãe me falou e veio para o hospital. Ela entrou em trabalho de parto, foi feito o exame pelas próprias condições dela. Eu não tinha condição de induzir o trabalho de parto. Foi programada uma cesariana. Essa cesariana foi muito bem. Ela se comportou excelentemente durante o atendimento. Alguma dificuldade, lógico, para fazer anestesia RAC. Mas foi tudo bem. Ela foi acompanhada no ato apelatero pelo irmão dela mais velho, que é o dentista, Carlos. Que nos ajudou muito. E foi uma cesariana excelente, perfeita. Quando ela nasceu, foi bom? Aí, por aí, nasceu a Valentina. Eu estava numa fase que eu queria muito ser avó. E eu sempre achei que eu teria a chance só de ser avó dos meus filhos, dos homens da casa. E toda mulher gostaria de ser avó da filha. Porque o neto vindo da filha, você pode se apegar muito mais. Mas eu nunca imaginei que eu teria esse prazer, que isso poderia acontecer comigo. Então, foi muito grato ter tido a primeira neta, ter vindo da Gabriela, de uma filha, como eu nunca tinha imaginado antes. O Fábio estava junto? Aí chegou três horas, uma grugada. Ele? É, isso. Eu não sabia. Ela ligou. Aí ligou. Ligou lá na casa dele. Daí, depois, na noite, fui lá. Quem escolheu esse nome? Foi minha mãe. Pois. Eu gosto muito de nome antigo, de nome simples, forte. Então, escolhemos, ficamos entre três e quatro nomes. Quando eu procurei saber, Valentina quer dizer, claro, valente, de coragem, né? Mas de saúde perfeita. Então, eu falei, não, não tem outro nome, vai ser esse. Então, foi definido na hora. E eu acho, assim, que ela tem tudo a ver com isso, que eu tenho certeza que ela vai ser uma menina valente. E a saúde, eu acho que também, ela já está muito saudável. Ela vai ter uma vida muito saudável, se Deus quiser. Como você se sentiu com a mamãe? É. A literatura médica é muito pobre a respeito de gravidez com mulheres com síndrome de Down. Porque, antigamente, essas mulheres eram afastadas do convívio familiar, afastadas da sociedade. E os casos de gravidez, geralmente, eram fruto, eram resultado de um estupro. Que não é o caso da Maria Gabriela, que deu à luz a Valentina, que é uma criança nascida de um relacionamento amoroso entre uma mulher menina, torna a repetir, com síndrome de Down, e um homem que, apesar de um déficit mental, amou essa mulher. E, consequência disso, tivemos uma gravidez maravilhosa, muito bem assistida pelos avós paternos e maternos. E aí está a Valentina, fruto de um amor muito bonito, muito lindo. Você está encantada? Eu também estou encantada. E aí está a Valentina, fruto de um amor muito bonito, muito lindo. Voltar à cidade de socorro e ver como está a Valentina. Dessa vez, eu também quero ir. Mas, enquanto esse dia não chega, vamos para o intervalo. É rapidinho.